Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O Karim vai estar em uma posição bem ruim de vocês pegarem A não ser que vocês estejam com essa roupa de Tanuki Vou até mudar aqui a câmera para ficar nessa posição Para facilitar a minha visualização de onde eu devo pular Aqui, você deve pular Pegar a roupa de Tanuki Agora virem a câmera novamente Vou manter a câmera nessa posição aqui Porque essa próxima parte é tão complicada Que eu tenho que mudar a câmera para facilitar a minha visualização do que eu estou fazendo Não vou normalizar a câmera, vou deixar assim mesmo Porque está na posição certinha para eu pegar os próximos itens Aqui vocês devem pegar as estrelinhas verdes Para poder vocês pegarem uma estrela verde de verdade Bem aqui vai ter outra roupa de Tanuki que vocês podem coletar E agora sim a parte difícil, pessoal Porque a última estrela, eu tenho que ser muito rápido para pegar ela a tempo Caso contrário, eu vou perder a chance de fazer isso Mas torçam por mim para que dê tudo certo aqui Aqui vira a câmera novamente Aqui vira de novo Pode ignorar esses inimigos aí Que eles não vão causar problemas para vocês, pessoal Aqui, ó Aí está a estrela Opa Vira a câmera, vira Ai, até que eu estou indo bem aqui, né Até que eu consegui ficar tudo sob controle De certa forma Nossa, nossa, não é possível que eu consegui de primeira Essa fase aqui, essa fase maldita Essa fase super maldita Eu consegui de primeira Eu consegui Espera aí que eu não vou conseguir pegar no topo do macho Mas eu posso fazer um truquezinho bem aqui para conseguir Pegue impulso Pule em... Aê Exatamente Nossa, não é possível Eu nem posso acreditar Porque eu acho que não existe nenhuma outra fase nesse jogo Que eu tenha morrido mais do que essa fase aqui Quando eu estava jogando esse jogo Quando eu estava jogando esse jogo casualmente Nossa, eu morri demais aqui Acho que eu perdi mais de 30, 50 vidas nessa fase De tão complicado que ia conseguir todos os itens da fase De maneira totalmente fácil Mas felizmente, para essa gravação Eu tive sorte hoje E agora já estamos quase chegando no final do jogo, pessoal Que legal Mas antes disso Antes de nós enfrentarmos os últimos chefes do jogo Eu recomendo que vocês vão por aqui Que vai ter uma vida extra para vocês pegarem Não, é lá em cima que tem a vida extra Depois eu pego isso Ó, mas antes de vocês adentrarem no castelo do Bowser Vão para a direita, nesse cano aqui Que aqui vai ter uma Mystery House A gente vai ter uma vida extra para vocês visitarem Essa Mystery House aqui possui 10... 10 andares Mystery House Cloud Climb Eu acho que eu vou com... É, eu vou com o Mario mesmo Será que eu não... Não, acho que eu devia ter ido com outro personagem Para dar uma variada Eu acho que eu vou com o Luigi Tenho saído da fase Vamos de novo Essa fase aqui é um pouco longa, né? Então vamos utilizar o Luigi dessa vez Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Aqui é só uma questão de vocês escalarem Mas para isso vocês precisam da roupa de gato Que eu acho que a maior parte das... Dos desafios dessa... Dessa... Dessa Mystery House Envolvem a roupa de gato, né? Aqui também Subam aqui E peguem a segunda estrela verde Vamos ver qual o próximo desafio Ah, aqui é só uma questão de vocês subirem no momento certo Antes que a plataforma suma Na cara de vocês Essa Mystery House não é tão difícil não, pessoal Se vocês souberam o que tem que fazer Tudo fica mais fácil Aqui é só escalar Pronto Agora é uma escala um pouco mais complexa do que da última vez Eu tenho que escalar mais andares Mas nada muito difícil Mas o tempo é muito mais apertado do que da última vez Beleza, e agora? Também é parecido com o desafio anterior que eu fiz Mas dessa vez tem... Tem blocos para eu destruir, né? Beleza De vez em quando eles fazem uma variação de um desafio anterior Só que com um complicador a mais Mas esse aqui também tem um complicador a mais Que eu tenho que escalar uma distância maior até chegar no topo Beleza, e agora? Ah, esse aqui eu tenho que fazer o seguinte Vou destruir essa... Eu posso destruir isso aqui? Não Pronto Peguei mais uma estela verde É que também é um pouco mais complicado, pessoal Vou destruir tudo usando esses blocos de power E pronto Agora só falta o último desafio Esse desafio aqui é o mais complicado, na minha opinião Porque ele é bem no limite do possível em questão de tempo Você tem que escalar perfeitamente isso aqui Se vocês quiserem ter algum sucesso na vida de vocês Pronto Consegui passar da Mystery House com sucesso Beleza, e agora nós temos dois chefes que nós vamos ter que revisitar Duas encontros contra alguns chefes que a gente já encontrou no passado Mas vou ter que reenfrentá-los numa versão um pouco mais poderosa do que antes Acho que você já sabe que esse jogo adora Reapresentar chefes antigos pra gente, né? Eles não são muito criativos nesse aspecto Poderiam ter colocado mais chefes diferentes Mas eles preferem repetir os chefes antigos Mas antes disso Bem aqui tem um cano secreto Pra vocês pegarem uma vida extra Pronto, vida extra coletada com sucesso Beleza, e agora vamos para o mundo Bowser, ah, que é Motley's Boss Blob Encore Vamos lá No caso aqui eu vou com a Peach Pra dar uma variada Motley's Boss Blob, acho que eu já sei quem é Aquele cara que Que permite que eu utilize o poder da Da cereja, né? Então vamos nessa Dessa vez A única diferença desse duelo em relação ao outro É que toda vez que ele fizer aquele corpo gigante Pra tentar me atacar E toda vez que ele fizer um Ground Pound Esses Ground Pounds vão gerar Shock Waves Vão gerar umas ondas de impacto Que podem me atingir Acho que basicamente Essa é a única diferença em relação ao último duelo Que eu tive contra ele Então tenham isso em mente Na primeira fase da batalha Fiquem sempre andando Pra evitar serem atingidos Caramba, levei dano aqui Eu consegui atingi-lo, né? Beleza Só que eu perdi um dos meus clones Mas ao mesmo tempo peguei outro clone ao mesmo tempo Cuidado Vamos atacá-lo de novo Morra, desgraçado Pronto De novo eu perdi um clone Infelizmente Que é complicado a gente conseguir controlar tantos clones de uma vez Sem levar dano Mais uma vez Fiquem andando em círculos Pra evitar serem esmagados pelos Ground Pounds Pronto Matei o desgraçado Mas eu consegui meu terceiro clone com sucesso Aí pronto Essa batalha não é tão difícil Mesmo ele estando um pouco upgradeado Em relação à última vez Mas é uma batalha bem simples na verdade Então vamos dar o fora daqui Vamos rapidamente fugir Para o final da fase Agora só tem mais um reenfrentamento Que eu acho que vai ser contra o Histocrate Que eu acho que foi o único inimigo Que eu não reenfrentei até o momento Que no caso Eu vou enfrentar ele com o Toad Para dar vazão Ao meu revezamento de personagens Beleza Destruído com sucesso E agora vamos que vamos Para a próxima fase Que vai ser Histocrate Returns No caso vamos usar o Toad Aqui Toad No caso A melhor roupa Para vocês utilizarem aqui Vai ser a roupa de gato Acho que tem uma roupa de gato Escondida bem aqui Certo? Ah já sabia disso Então vamos enfrentá-lo novamente Só que dessa vez Da última vez Era o Histocrate Agora é a Histocrate Que digamos que é a esposa dele Que veio tomar vingança Do seu marido derrotado Olha só Agora é ela Só que é o mesmo esquema de antes Esperem ela invocar As cobrinhas Então vocês escalam Para tentar Pegar Pegar a altura E assim atacar A cabeça dela Acho que basicamente É a mesma coisa de antes Eu não estou notando Nenhuma diferença notável Entre esse duelo E o duelo anterior Com o Histocrate macho Mais uma vez Subam E ataque Ai droga Falei miseravelmente Pronto A roupa de gato É bastante útil Porque vocês podem fazer Um ataque mais pra frente Mesmo que o pulo normal De vocês não alcance A cabeça do inimigo Vocês podem fazer Aquele ataque de gato Para chegar lá no topo Mais facilmente E agora? Será que eu posso pular daqui? Aê Até que foi simples né? Eu já sabia qual é a estratégia Então não fica tão difícil não E ali temos mais uma estrela verde Para a gente coletar E vamos sair daqui E agora pessoal A única coisa que está faltando É a gente enfrentar o Bowser E finalmente vamos zerar o jogo Pode parecer que o jogo é fácil Porque eu estou morrendo Muitas poucas vezes nesse jogo Mas é porque eu treinei antes Pessoal Quando eu joguei esse jogo Casualmente As coisas não fluiram tão bem não De vez em quando Eu morri em certas fases Mais complicadas Especialmente quando eu estava Tentando pegar todos os itens Colecionáveis Ainda mais porque nesse item Os itens colecionáveis Não são totalmente opcionais Você tem que pegar Uma quantidade mínima De estrelas verdes Para poder destravar Certas fases mais à frente Beleza Agora eu tenho 240 Estrelas verdes Aliás Você deve estar se perguntando O que é essa casinha Bem ali do lado Porque isso aqui pode remeter Ao castelo do Bowser Do Super Mario World Para a Super Nintendo Porque lá tinha uma casinha Do lado Que permitia a gente Chegar mais à frente Na fase Só que no caso É apenas uma Toad House Beleza E agora vamos para a última fase Do jogo Que exige 170 estrelas verdes A grande torre de Bowser Vamos lá No caso No caso eu vou com o Mario Porque já que o Mario É o arquirrival do Bowser Nada mais justo E aí está a torre do Bowser Com direito a trovão E trovoadas Mas essa fase não é tão difícil Pessoal Aliás perceba que o carro Que o Bowser utilizou anteriormente Já está totalmente destruído Aqui né Dando a entender Que ele chegou aqui Usando esse carro E está esperando por nós Lá na torre dele Mas não se preocupe Porque essa fase Está longe de ser uma fase difícil Acho que realmente O que pode complicar É a luta contra o chefe Acá não tem nada Aí aqui é só vocês Correrem para o abraço Eu vou até ignorar esses inimigos Porque se eu ficar muito tempo Aqui vai começar a surgir Muitas dessas bolas de fogo Tentando me matar Bem aqui vai ter A primeira estrela verde Como vocês podem perceber E agora é só entrar Nesse cano aqui Não tem muito mistério não Aqui o jogo ia dar A chance de vocês pegarem Mais uma roupa de gato Se vocês não tivessem Mas eu não vou pegar isso agora E atenção Nessa parte aqui Vocês tem que empurrar Todos os bullets É só assim Para vocês conseguirem É Para vocês conseguirem Pegar uma estrela verde Que tem aqui Tem mais um bully ali Que eu não matei ainda Morre bully Aí vai surgir uma estrela Para eu pegar aqui Ela está em uma posição Meio ruim Mas é só ter paciência Ela está bem aqui Essa estrela maldita Só ir dar uma escaladinha E pronto Estou sendo muito paciente Para não morrer logo agora Que eu estou indo tão bem Nesse episódio Está indo tudo perfeitamente Aqui Então vamos seguindo em frente Para finalmente enfrentar O Bowser Até o capitão E aparece para nos Nos dar um apoio moral Lá vamos nós pessoal Grande duelo final do jogo Contra o Bowser Nossa quase que eu caio Do nada Então vamos nessa Está uma grande torre Diante de nós E aparece o Bowser Para nos confrontar Finalmente Só que dessa vez Ele tem um truque Ele também vai utilizar O poder do Super Bell Assim como nós temos usado Durante todo o jogo Por que será que ele não pensou nisso Até então Ele só foi pensar nisso agora Aí pronto O Bowser agora está na sua forma de gato Muito mais agressivo Do que antes Agora ele pode escalar paredes Como eu Então é o seguinte pessoal Essa parte aqui é uma parte De auto-screw Você tem que ir seguindo Por esse caminho Ao passo que você deve ir Evitando os ataques Do Cat Bowser Como eu costumo chamar E de vez em quando Ele vai escalando as paredes Cadê? Eu quero subir aqui Por favor Vamos subindo Cuidado que ele pode surgir A qualquer momento Para tentar nos atacar Aqui tem um outro Super Bell Para vocês pegarem Se vocês quiserem E aqui vai ter a chance De vocês pegarem Mais uma A última estrela verde do jogo Do jogo não Dessa fase Pronto Já tenho as três estrelas verdes Só falta o carimbo Só que o carimbo Está bem no finalzinho Próximo do Master É muito fácil pegar o carimbo Dessa fase aqui pessoal Então não se preocupem Muito bem Evitem os ataques do Bowser Porque eu sei que o Bowser Nunca vai atacar A parte mais à esquerda Da tela Então se vocês ficarem À esquerda aqui Vocês nunca vão ser atingidos Pelo Bowser Geralmente Não que eu me lembre Aqui vocês vão correndo Porque bem aqui vai ter Um bloco de power Para vocês atacarem E expulsar o Bowser Vocês perceberam que eu me adiantei Porque se eu demorasse demais Eu ia estar exposto Aos ataques de fogo dele Mas como eu já sabia Que eu podia evitar Indo rapidamente lá Eu até evitei Ficar na linha de fogo dele Aí pronto Agora o Bowser Tenta me Me perseguir Me bolinar Mas ele não vai conseguir Dessa vez Ele pegou Parece que ele pegou Uma cereja também E tem agora Dois Bowser Porque ele tem um clone Agora temos um checkpoint aqui E preparem-se Para a última área do jogo Pessoal Tem até um outro super rebel Para vocês pegarem Se vocês quiserem Agora só uma questão de subir Não tem mais item Para vocês pegarem Nessa subida aqui Então podem ficar tranquilos Eu recomendo Que vocês fiquem Sempre à esquerda Como eu falei para vocês Na esquerda Vocês estão a salvo Ó Tem uma Um trampolim aí Melhor uma Um negócio circense Mas em vez disso Você deve escalar Acho que é melhor assim Opa Droga Essa plataforma Ela se moveu Para a direita E eu me ferrei E vamos subindo aqui Naquele bloco De interrogação Ali tinha Um outro super rebel Para eu pegar Se eu quisesse Opa Acho que o Bowser Vai aparecer aqui Opa Levei dano aqui Bacana Agora eu estou Sem meus power ups Então eu tenho que correr Aqui rapidamente Porque lá no topo Dessa torre Vai ter um bloco De power gigante Que eu vou ter que Ativar várias vezes Para poder derrotar o Bowser De vez Então atravessa isso aqui Com muita pressa Mas não tanta pressa A ponto de vocês Passarem muito A frente da câmera Senão vocês não vão enxergar Onde é que vocês estão indo Aqui também E aí Pronto Lá está o bloco Power Um Dois Três Quatro Pronto Derrotei o Bowser Finalmente E ele perdeu o controle Sobre as fadinhas Que ele tinha Ele tinha raptado Anteriormente Elas foram libertadas Derrotadas Pronto Bowser foi derrotado Com sucesso Agora é só correr Para o abraço Para o zeramento Do jogo Pronto As sete fadinhas Foram libertadas Com sucesso Agora é só Nós irmos Para o macho Do final da fase Espero que A minha falta De roupa de gato Não me atrapalhe Em pegar o macho Aliás Bem aqui em cima Vocês pegam O carimbo Nossa Será que eu vou conseguir Chegar naquele macho Sem a minha roupa de gato Será que eu fiz Um erro fatal Em pegar a minha roupa De gato Logo no finalzinho Vamos tentar aqui Com toda a glória Vamos pegar impulso Como sempre fazemos Pera aí Pegando impulso Pera aí Impulso Impulso Prontinho Zerei o jogo Com sucesso Pegando todos os itens Até o momento E aí Estão as fadinhas Todas elas São a mesma coisa Só que tem Penteados diferentes E cores diferentes Também Beleza pessoal E é isso Zerei o jogo Yey E agora vejam O zeramento O zeramento Basicamente São os créditos Do jogo Aparecem os nossos Heróis Voltando para casa Através de um Cano transparente Só que os quatro Vão voltar para casa Levando os poderes Da roupa de gato Estão levando Uma lembrancinha Para casa E é isso aí pessoal Eu espero que tenham gostado Desse projeto Desse Tenham gostado Desse jogo É um jogo Que eu gostei bastante Infelizmente Como é um jogo Que só saiu Para Wii U E parece que agora Também temos Uma versão Para Nintendo Switch Eu acho que não são Tantas pessoas Que vão jogar Esse jogo Porque digamos Que os jogos Da Nintendo São de certa forma Inacessíveis Para o público Brasileiro Os próprios Videogames Da Nintendo São caros Os jogos São caros Infelizmente Eu acho que Muitas pessoas Não vão ter a chance De jogar Uma obra-prima Como esse jogo Aqui Porque esse jogo Realmente Quando você joga Um jogo Como esse aqui Você se sente Como se você Estivesse Provando caviar Porque Tipo Os jogos da Nintendo São muito top São muito De alta qualidade Não é qualquer jogo Não É um jogo Muito bem feito Até nos mesmos detalhes Vocês percebem O cuidado Que eles tem Eles mostraram O Bowser Preso Na própria gaiola Que ele Prendeu as fadinhas Aqui Não sei se vocês Já perceberam isso Que a Nintendo Tem uma qualidade Realmente incomparável Se comparado As outras desenvolvedoras Eles nunca lançam Um jogo De qualquer jeito Eles não Lançam jogos Bugados Eles lançam Jogos Perfeitamente Perfeitos Tanto é Que muitos Jogos da Nintendo Têm muita longevidade No imaginário Popular Mesmo jogos Mais antigos Como o de Super Nintendo Nintendo 64 Gamecube Muitas pessoas Jogam até hoje Nos emuladores Muitas pessoas Fazem speedruns Então são jogos Que tem muita longevidade Na cultura popular Dos gamers Porque são jogos Muito bons E é isso Esse é o zeramento Do jogo Mas será que é o fim? Eu acho que não O jogo ainda vai ter Algumas fases extras Para a gente fazer Que eu vou deixar Para os próximos episódios Tá pessoal? Então é isso aí pessoal Até mais e Falou! Vamos! Vamos!